Pois é, Tatu, esse crime pode ter acontecido entre a madrugada de ontem e a madrugada de hoje, já que o pessoal não foi trabalhar devido à situação da chuva. Eu converso com o dono dessa obra, lá da Avenida Paraná, o Mauro Machado, dono das ferramentas. Quando você chegou lá hoje pela manhã, como que foi? É, a gente chegou e o meu encarregado estava na obra e ele já veio ao meu encontro dizendo que as ferramentas já não estavam lá e quando eu adentrei ao container eu já não tinha as ferramentas elétricas, parafusadeira e várias ferramentas que a gente usa do dia a dia. A gente sempre trazia para casa, mas a gente resolveu deixar acreditando na sorte. E aí fomos surpreendidos hoje pela manhã quando chegamos na obra e não encontramos as ferramentas que a gente tanto usa. Fica dentro de um container? Isso, dentro de um container lá na Avenida, dentro da obra. Eles entraram por dentro da obra e arrombaram a porta, quebraram o cadeado e subtraíram as ferramentas. São muitos equipamentos? São em torno de nove a dez equipamentos. E o prejuízo? Em torno de seis a sete mil reais, porque é tudo ferramenta que a gente usa do dia a dia, tem vários tipos de ferramentas. Então é em torno mais ou menos, porque as ferramentas hoje nada é barato, então está em torno de mais ou menos de seis a sete mil reais o prejuízo. Por enquanto vocês não têm nenhuma pista? Não temos nenhuma pista. A gente acredita que seja esse povo que fica ali por perto da rodoviária, esses noiados. Tem um povo que não trabalha, fica ali o tempo todo, então a gente não tem pista, nem imagina quem possa ser. Registrou o boletim de ocorrência? Sim, eu registrei um boletim de ocorrência logo em seguida e estamos aguardando, ver se a polícia vai poder recuperar alguma coisa, porque é o dia a dia da gente, é o trabalho da gente. É importante se alguém ver também uma ferramenta como essa, denunciar. Isso, claro, porque se a gente não denunciar o roubo só tende a aumentar e a gente não quer isso. Na verdade a gente trabalha porque a gente quer uma vida honesta, agora é complicado a gente perder as ferramentas dessa forma. De uma forma assim, então é complicado que a gente trabalhe, a gente leva uma vida honesta e procura sempre trabalhar de forma honesta e chegar no serviço e encontrar uma situação dessa. Quem tiver qualquer informação aí pode entrar em contato com vocês? Sim, pode entrar em contato, eu sou bem conhecido, aí todo mundo me conhece na cidade, eu moro aqui desde que nasci e todos me conhecem, então é fácil de me encontrar ou entrar em contato comigo ou com alguém que me conheça. Qual que é o número de telefone? É 99945 7997. Qual que é o número de telefone? 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 O que é isso?